Olá, turma boa do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Professor Adriano para mais uma aula, mais uma atividade de educação física. Hoje, pessoal, vamos estudar o sistema locomotor. Vamos falar dos ossos, a nossa estrutura óssea. Antes de iniciar, eu queria pedir, eu queria alertar alguns alunos que não estão postando as atividades. Pessoal, postem essas atividades de suma importância para que a gente possa registrar a frequência de vocês, notas. Ok, então, não basta somente assistir a aula, mas vocês também têm que responder a atividade para reforçar um pouco mais, para melhorar esse aprendizado, certo? A distância. Ok, então qualquer dúvida podem perguntar e vamos à nossa aula. As funções, né? As funções do nosso sistema locomotor dos ossos, né? É formado, o sistema locomotor é formado pelos ossos, articulações e músculos esqueléticos e representa, pessoal, a integração entre o sistema esquelético e o sistema muscular. O sistema locomotor é responsável pela sustentação, locomoção, movimentação do corpo e a proteção de órgãos internos, como coração, cérebro, pulmão, ok? O esqueleto, né? O esqueleto é constituído por diversos ossos e estruturas associadas, como as cartilagens, tendões, ligamentos. O crânio é a estrutura mais complexa do esqueleto. Ele, no caso, pessoal, o crânio, ele é responsável por proteger o nosso cérebro, né? Que é, digamos assim, o principal órgão do ser humano. A coluna vertebral dá sustentação ao corpo, é formada pelas vértebras, que se alternam com discos invertebrais, intervertebrais. O esqueleto, ele é dividido em dois grandes conjuntos ósseos. Então, nós temos aqui o esqueleto humano, né? No caso, vocês podem observar na imagem, é constituído por 206 ossos. Pode-se dividir em, no caso, as duas divisões, né? É o esqueleto axial, onde está composto pelo crânio, a coluna vertebral, as costelas e o externo. Então, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né? Que são os membros superiores e inferiores, né? O esqueleto zonal, a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, nós temos aqui a vista anterior e a vista posterior, certo? A vista da frente e a vista de trás. Nós temos também aqui, na imagem da vista de frente e de costas, né? Os principais ossos do corpo humano. Nós temos, acredito que dê para vocês observarem, Nós temos o crânio, mandíbula, cavícola, manúbrio, escápula, externo, úmero, una, rádio, ossos do quadril. Nós temos as costelas, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. A patela, a tíbia, a fíbula, o taço, o metataço, as falanges. As falanges, carpos, metacarpos, também as falanges, no caso da mão. Nós temos também, pessoal, vértebras cervicais. Vocês podem observar aqui, ó, todo o entorno. As vértebras torácicas, ó, vértebras lombares, o sacro e o cóccix. Então, os principais ossos, né, do esqueleto humano. As estruturas dos ossos, né, a estrutura dos ossos longos, certo? Aqui nós temos os ossos longos. Nós temos a linha epifissária, ossos esponjosos. Vocês podem observar aqui que tem uma diferença. Os vasos sanguíneos, a medula óssea amarela, o poriósteo e a cartilagem articular, certo? Então, aqui é toda a estrutura de um osso longo. Quanto à forma, os ossos podem ser longos, curtos e chatos. Os ossos longos apresentam o comprimento maior, que é a largura e a espessura. Nós temos dois exemplos aqui de ossos longos, ó. Nós temos o úmero e o fêmur, como eu já falei, o maior osso do corpo humano. Temos os ossos chatos, os ossos também curtos, né, a rótula, o carpo. Ok, então, nós temos três divisões, né, no caso, que falamos dos ossos curtos, chatos e longos. Seguindo, pessoal, os ossos longos apresentam o comprimento maior, que é a largura e a espessura, né, como eu mostrei lá o exemplo. O fêmur, que é o osso da coxa, o úmero, o osso do braço, e a tíbia, um dos ossos da perna, né. Os ossos curtos apresentam o comprimento, largura e espessura, né, quase iguais. Os ossos chatos são relativamente finos e achatados. O exemplo é a escápula, osso situado na região do ombro, e as costelas e no crânio. Temos aí os exemplos dos ossos curtos, longos e chatos. O crânio e ossos da face. Então, nós temos aqui toda a estrutura óssea, né, do crânio. Vocês podem observar. Os ossos do crânio, eles têm a função de proteger o cérebro. Então, nós temos, ó, em divisão, osso frontal, nasal, lacrimal, maxilar, zigomático, mandíbula, esfenóide, né, ou asa maior, temporal, occipital e paterial. Então, são os ossos do crânio e da face. A cabeça é formada por 22 ossos, né, 14 da face e 8 da caixa craniana. E ainda, 6 ossos que compõem o ouvido interno. O crânio é extremamente resistente. Seus ossos são intimamente ligados e sem movimentos, ele é responsável por proteger o cérebro, além de possuir órgãos, né, do sentido. A coluna vertebral é constituída por diversas vértebras, pessoal. Então, nós temos aqui as divisões, né, ó, as... Dá para observar bem na imagem. As vértebras acervicais, ó, aqui da altura, abaixo do crânio. Torácicas, está em cor alaranjada. Lombares, está na cor rosa. Sacro, na cor azul. E o cóccix, na cor rosa pink. Então, nós temos aqui toda a estrutura da coluna cervical. A coluna é formada por vértebras que são ligadas entre si, por articulações, e que torna a coluna bem flexível. Possui curvaturas que se ajudam a equilibrar o corpo e amortecem os choques durante os movimentos. Ela é constituída por 24 vértebras independentes e 9 que são fundidas. Temos aqui alguns problemas de postura que afetam a coluna vertebral. A primeira, nós temos a escoliose, que é a imagem A. Vocês podem observar um pequeno desvio, né, para a lateral. É o desvio lateral, a escoliose. A B, nós temos a cifose, que é uma curvatura dorsal exagerada. Está vendo que é aqui, a altura do ombro. E a lordose, a curvatura da região lombar. Então, são os problemas posturais que afetam a nossa coluna. As características das vértebras. As cervicais, pessoal, são sete vértebras do pescoço, sendo que a primeira, a atlas, e a segunda, a axe, favorece os movimentos do crânio. As torácicas, ou dorsais, são doze e articulam-se com as costelas. As lombares. Essas cinco vértebras são as maiores e as que suportam mais peso. Geralmente, quando a gente pega um peso indevido, uma postura correta, né, essa dor, rapidamente, ela vai ser afetada na região lombar, né. Então, comumente a gente escuta, você já deve ter se deparado com alguém, comentando, ah, eu fiz um esforço muito grande, peguei muito peso, estou com uma forte dor na minha região lombar. O sacro, né, essas cinco vértebras são chamadas sacrais, são separadas no nascimento e fundem-se mais tarde, formando-se um só osso. É muito importante, né, é um importante ponto de apoio para a cintura pélvica. O coque são quatro vértebras coxígeas, né, que, como sacrares, se tornam-se unidas em um único osso no início da idade adulta. Então, as características das vértebras. O tórax, pessoal, nós temos as costelas verdadeiras, as falsas e as flutuantes. O tórax possui flexibilidade que ajuda no processo da respiração. O osso ióide, né, ele está localizado no pescoço. Aqui nós temos a imagem do osso ióide e a localização. Ele possui forma de U e atua como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. O esqueleto appendicular, né, inclui os apêndices do corpo. Eles correspondem aos ossos dos membros superiores e inferiores. Além disso, o esqueleto appendicular possui ossos que ligam o esqueleto axial às chamadas cintura escapular e pélvica, além de ligamentos, juntas e articulações. Então, nós temos a imagem da cintura escapular, né, ela é composta por dois ossos, certo? Ó, nós temos aqui a clavícula, a escápula, o úmero, externo. A cintura escapular é formada pelas clavículas, né, escápulas. A clavícula é longa e estreita e se articula com o externo e na outra extremidade com a escápula, que é um osso chato e triangular articulado com um úmero, né, que no caso é a articulação do ombro. E os ossos dos membros superiores? O úmero, pessoal, como eu já falei também, ele é um osso, né, dos membros superiores, ele é o osso mais longo do braço. Também a escápula, nós temos aqui, a clavícula, o braço, certo? O antebraço, a mão, aí nós podemos dividir, né, o braço, antebraço e mão. A mão, no caso, vamos dividir em falanges, metacarpos, carpicos, certo? O braço, a una e o rádio. E o antebraço, desculpa, a una e o rádio. E o braço, dividimos em clavícula, escápula e úmero. escápula e úmero. Seguindo os membros superiores, corresponde aos braços, né, onde torna-se o úmero, que é o osso mais longo, como acabamos de falar, do braço. Ele se articula com o rádio, que é o mais curto, e lateral, e também com a coluna, o osso chato e fino. Os ossos da mão são 27, divididos em carpos, né, 8, carpos, né, metacarpos, 5, e falanges, 14. Os membros inferiores. Os ossos dos membros inferiores atuam na locomoção. Nós temos aí o fêmur, a patela, o metactarço, falanges, táço, tíbia e fibula. Os ossos dos membros inferiores são responsáveis pela sustentação do corpo e movimentação. Para isso, eles têm de suportar o peso e manter o equilíbrio. Então, pessoal, nós temos aqui as características, né, dos ossos, né, do membro inferior. O fêmur, ele é o osso mais longo do corpo, né, tem a cabeça arredondada para encaixar na pelve. A patela é o osso sessamoide, né, articulador com o fêmur, né, algumas pessoas chamam de bolacha do joelho, né, pessoal? Mas na realidade é a patela, a tíbia, né, suporta quase todo o peso na parte inferior do corpo. A fíbula é o osso mais fraco ligado com a tíbia e ajuda a mover o pé. E os ossos dos pés, né, o osso do pé, os ossos dos pés são 26 ossos divididos em 7 taços, né, metatarsos são 5 e 14 falanges. Algumas doenças, né, podemos falar também algumas doenças ósseas, a esteoporose ocorre quando a quantidade de massa óssea diminui substancialmente e desenvolve, pessoal, ossos ocos e finos e de extrema sensibilidade, mas sujeitos à fratura. Faz parte do processo normal de envelhecimento e é mais comum em mulheres do que em homens, né? No caso, é um defeito na reposição de minerais dos ossos. Então, nós temos aqui, vocês podem observar, um osso normal e um osso esteopórico, né? Olha a diferença aí. Eu trago aqui para vocês um questionário. Vocês vão copiar ou digitar, ok? Responder e postar no Classroom, na plataforma. Não é para enviar no WhatsApp do professor. Postem lá, vão visualizando as questões. É de suma importância, pessoal, que vocês façam essas atividades, postem todas na plataforma, acompanhem as correções, sempre na aula seguinte de um conteúdo, né? Eu faço todas as correções de todos os questionários. As dúvidas podem ser tiradas semanalmente, através do grupo do WhatsApp, no privado, podem ligar também, ok? Não deixem de fazer as suas atividades. Então, hoje, estudamos sobre o sistema locomotor, o sistema ósseo. Tem aqui o questionário. Espero que vocês tenham conseguido visualizar, ok? Até a próxima com a nossa correção. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Valeu! . . . .